Utopia Edeniana parte 2 deuses ou tudo. Ciente de que reverter esse quadro de escravidão que certamente não se aplica apenas neste mundo podemos extrapolar as razões de nossa sublime ignorância a outros universos como suas grandezas e dimensões, inversos, grandezas e dimensões, intermediados com grandezas e dimensões etc. A infinidade de tudo ou ômega que continua a crescer. Ophan descreve esses deuses alfa, meio e ômega por meio das coordenadas cartesianas, sendo este o único recurso para descrever os universos, inversos, universos, adimensionais e interminados com grandezas e respectivas dimensões superiores a 3. Deve-se considerar que nossos cálculos mais significativos possuem insignificante parcela nessa demonstração, mesmo apresentando a utilização dos gradientes divergentes e rotacionais para compô-la. Assim, tudo contém desde o infinitésimo plano básico inicial e perfeito, o alfa, no qual a Beta e Gamma e Sra. a B Tha e Gamma e todas as trindades sagradas e criadoras de todos os povos antigos, onde logo em seguida no seu instante dimensional criou o bem anterior ao mal. Caso contrário, nada existiria, pois o alfa seria consumido pelo mal. E assim, em tudo ou nesses deuses, o ômega total perto dele ou o ômega total, estão o bem máximo e o mal máximo, ambos tendo o chegar ao incomensurável e infinito ômega total. Mas este está sempre crescendo, sempre evoluindo, mantendo ou reverberando a tudo as emanações provindas do alfa através do beta, que é meio o Espírito Santo, o prana, o tal, texing, o quanto do vácuo, etc. Conforme entendemos em nossa dimensão e grandeza, e de forma que paraísos e arcanjos não passam de pequenas e insignificantes parcelas deste incomensurável e infinito bem máximo, assim como os deuses. Da mesma forma, da mesma maneira, infernos como o de Luz, Ferrades, Luke, etc., são insignificantes parcelas deste incomensurável e infinito mal máximo. Enquanto ao meio que abrange todas as imperfeições, ou seja, todos os zilhares de universos inversos e universos indeterminados de cada grandeza e respectivas dimensões deste ômega, que continua a crescer, foi a analogia esta até onde pude chegar, ou seja, em quaisquer grandeza e quaisquer dimensões desta grandeza, seus elementos tendem a evoluir naturalmente e da forma que for. Uma pessoa simples, que vive entre nós, que leva uma vida difícil e sofredora, tende a ser confortada com a ideia de que viverá uma vida mais evoluída e saudável, eternamente ou periodicamente, conforme a sua crença, em lugares paradisíacos, se for do bem, graças às palavras de algum ser, que foram vários que passaram por aqui, que dominam os seus pensamentos, especialmente as vindas de Jesus, dirigidas aos mais humildes e aos sofredores, naturalmente que são vindos de esferas mais elevadas, enviados por estes deuses que até criaram este universo em que vivemos, e mesmo nós, mas que também estão submetidos às inteligências superioras, sempre expandindo o incomensurável e infinito ômega total, seja do lado do bem máximo, seja do lado do mal máximo. Uma analogia foi utilizada para que é a comparação a uma esfera. Primeiramente, por que é uma esfera? Porque ela nos dá um entendimento, mesmo que grotesco, sem visualizar, como que é o início, o meio e o fim. Como eles se fundem no mesmo ponto, é considerando que cada nível de grandeza possui infinitas dimensões. Estas estariam sobrepostas tanto para o micro como para o macro. Mas essa esfera está na dimensão 3, apenas para facilitar e imaginarmos que as dimensões superiores a 3 estejam nessa mesma ordem de grandeza, envolvendo a dimensão 3, a fim de casar com os nossos conceitos dos mundos paradisíacos e de post-mortem. Estamos nessa grandeza multi-universal cuja dimensão é de ordem 3, muito inferior e presume-se que nossa grandeza é também inferior diante de tudo. Continuando, Zilhares de universos inversos e outras na dimensão 3 dessa nossa grandeza R podem compor apenas uma das zilhares de células que um ser gigantesco supõe sua forma presumível também humana e que pode ter uma vida prazerosa ou ruim tanto quanto a nossa e que quando ele lacrimejar involuntariamente eras e eras geológicas passarão aqui na Terra. Da mesma forma, esse ser gigantesco na grandeza S faz parte de uma pequeniníssima parte de um ser mais gigantesco na grandeza T. Também a sua forma pressupõe-se que seja uma forma humana. Ainda assim, sucessivamente, infinito até ômega, ou melhor, estendendo-o a ômega. Imaginem quantas dimensões somente de ordem 3 estaríamos sujeito ao marco que dirá as infinitas dimensões de cada grandeza. Voltando a nós, se tomarmos um pontinho do nosso corpo, uma pequena célula, e no seu citoplasma observamos uma mitocôndria. Dentro dela podem conter infinitésimos, milésimos de múltiplos universos de grandeza inferior à nossa com suas referidas dimensões. Na grandeza R, possivelmente com formas de vidas, onde, nesse caso, os gigantes somos nós. E cada piscada involuntária dos nossos olhos, renovações e renovações se cumprirão nestes mundos de grandeza N. também de formas humanas presumíveis. Dentro dessa mitocôndria, onde situam moléculas de átomos, estes passarão a ser os gigantes das formas infinitésimas mais minúsculas da grandeza M. e assim sucessivamente se cessar a infinita, tendo o plano básico inicial ou alfa. Para fechar este plano básico e único, ele desencadeou a criação de tudo. Existem infinitos planos infinitésimos criados a partir do lugar único, que são imperfeitos. Só no plano básico inicial é perfeito. E ele não está morto. Entretanto, não sabemos onde ele se encontra em tudo. Nota-se a incomensurável grandeza de tudo, ou ômega total, e plano básico inicial, simultaneamente, ou Deus considerando os micro e macros universos além dos inversos, ou quânticos ou inversos, e não possuindo ferramentas para descrever os indeterminados que formam a crescente totalidade de Deus. Deus contém a integral de todas as grandezas dos universos variando de alfa a ômega, cada qual com suas dimensões variando integralmente de um a infinito, e contém a integral de todas as grandezas dos universos variando de alfa ao ômega, com todas as suas dimensões variando integralmente de um ao infinito, e contém a integral de todos os indeterminados com suas grandezas variando de alfa a ômega. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL